Magno Alves, Guilherme Santos, aí bateu de longe, não, tocou de lado, Jonathan Zobina, ele se bateu pro gol! Gol! Jonathan Zobina, gol do Atlético! Larga na frente, o Atlético abrindo o placar no Clássico! Jonathan Zobina! A bola bateu no travessão antes de sacudir a rede do goleiro Flávio! Chute fortíssimo do Jonathan Zobina! Um para o Atlético, zero para o América! Marcos Guiotti! Com a colaboração do goleirão Flávio, né? Flávio, a bola foi em cima dele, bateu bonito, Jonathan Zobina, forte, mas foi no meio do gol! O Flávio quis colocar a bola pra escanteio, se enrolou todo, deve ter pego efeito ali! O Atlético já jogava melhor pra estar vencendo pelo 1 a 0! Um para o Atlético, zero para o América! Jonathan Zobina já pediu o Neto Berola! Cara a cara com o goleiro Flávio, bateu no canto! Gol! Neto Berola! Acabou de entrar Neto Berola! Contra-golpe rapidíssimo do Atlético, Jonathan Zobina! A cabeça e viu o Neto Berola invadir a área do América! Toque pra ele! Berola! Canto direito do goleiro Flávio, o Atlético amplia! 2, 2 para o Atlético, zero para o América! Marcos Guiotti! Era o risco que o América corria! Ele era obrigado a ir pra cima, tinha melhorado, tava tocando bola ali na frente, levando o perigo nesse seguro-campo ao gol atleticano! Mas tinha toda a velocidade e o campo pro Atlético jogar! O Bina fez uma jogada bonita, encontrou descansada, acabou de entrar em campo o Neto Berola, foi bem na alteração o Dorival! Não só porque o Berola fez o gol, mas a alteração a ser feita era exatamente essa! Um jogador de velocidade pra aproveitar o espaço do América! A situação do América agora tá muito complicada, porque com 3 atacantes vai ter que jogar pra cima, né? E o Atlético com velocidade vai ter todo o contra-ataque à sua disposição aí, ó!